Música Alunas do curso de comunicação social da Unicap desenvolvem trabalho voluntário no assentamento Chico Mendes, em Pombos, Zona da Mata do Estado. A ideia é colocar em prática o que elas aprenderam em sala de aula sobre jornalismo comunitário. As estudantes divulgam informações para a melhoria da qualidade de vida da comunidade, que tem como principal fonte de renda a agricultura orgânica. Nosso trabalho é divulgar as feiras agroecológicas do assentamento Chico Mendes e conscientizar a população sobre a importância de se consumir o produto orgânico. O trabalho das pessoas que estão lá nos assessorando, nos apoiando, tem trazido grandes benefícios para nós, tem divulgado o nosso trabalho e, ao mesmo tempo, conscientizar a importância de preservação do meio ambiente. O trabalho das pessoas que estão lá nos assessorando,